Os prémios fantásticos estão de volta e os leitores do nosso site vão poder votar nos seus favoritos e eleger os melhores da televisão, do cinema e do digital em 2020. Ao todo são 30 categorias em competição num ano em que trazemos algumas novidades. Uma delas é a introdução de novas categorias na área do digital, dedicadas ao streaming, onde estarão a nomeação a algumas das melhores produções e os melhores atores que passaram pelas plataformas no ano passado. Mas há mais novidades, não é assim Joana? É verdade Ricardo, este ano pela primeira vez os prémios terão ainda 5 categorias com escolha interna, cujos vencedores são escritos diretamente pela equipa do Fantástico e serão revelados apenas no dia em que são divulgados todos os vencedores e os resultados da votação do público. As 5 categorias com escolha direta da nossa equipa são Prémio Revelação em televisão, Projeto do Ano em televisão, Prémio Revelação no digital, Formato Digital do Ano e Prémio de Regulação em cinema. Nesta revelação dos Prémios Fantástico 2021, que permeia os melhores formatos e personalidades do ano passado, iremos contar com a presença de 6 convidados especiais nomeados em edições anteriores dos nossos prémios e que hoje se juntam a nós para revelar os nomeados deste ano. Vamos então começar esta nossa viagem com os nomeados nas categorias de televisão. A revelação dos nomeados dos Prémios Fantástico 2021 começa pelas primeiras categorias da área da televisão dedicadas ao entretenimento. Para nos apresentar os primeiros nomeados, contamos com Rodrigo Gomes, apresentador da RTP e locutor da FFM, foi nomeado para o Prémio Revelação nos Prémios Fantástico 2020. Rodrigo, gostaria de começar por te lançar esta pergunta. Sendo tu uma voz tão conhecida dos portugueses há já vários anos na RTP, de que forma é que o teu percurso profissional mudou desde que te estreaste enquanto apresentador? Eu não sinto que o meu percurso profissional tenha mudado. As coisas vão evoluindo, não é? Obviamente que desde que comecei a aparecer na televisão, outras oportunidades foram surgindo. Tenho tido, por exemplo, convites para apresentar eventos privados e coisas assim. Portanto, eu não sinto que o meu percurso profissional tenha mudado. Os meus objetivos continuam a ser os mesmos. Agora, a barra está cada vez mais alta e ainda bem. Foste também nomeado nos nossos Prémios pelo teu trabalho como repórter em televisão, neste caso no Faz Faísca da RTP, mas entretanto conduziste o programa O Jogo da Caixa, exibido durante o primeiro confinamento. Gostarias de voltar a apresentar um programa como este último? Sim, eu adorei a experiência do jogo da caixa e é aí que eu me sinto confortável. É interagir com pessoas, com jogos, com entrevistas e obviamente que me varia em formatos desses, não é? Um talk show ou um concurso, por exemplo. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos então conhecer os nomeados nas primeiras categorias da área da televisão, neste caso dedicadas ao entretenimento. Na categoria de melhor programa de entretenimento, os nomeados são A Máscara da SIC, A Nossa Tarde da RTP1, o Big Brother 2020 da TBI, o Glitter Show do Porto do Canal, o Joker da RTP1 e o Você na TV da TBI. Já os nomeados para melhor programa cultural ou magazine são Alta Fidelidade da RTP1, Elétrico da RTP1, Em Casa da Amália da RTP1, Herdeiros de Saramago da RTP1, Faz Paísca da RTP1 e Peixe Fora d'Água da RTP2. Nomeadas para melhor apresentadora estão a Cristina Ferreira, a Diana Chaves, a Maria Botelho Muniz, a Maria Cerqueira Gomes, a Tânia Ribas de Oliveira e a Vera Fernandes. E finalmente, candidatos ao Prémio de Melhor Apresentador estão Cláudio Ramos, João Baião, João Manzarra, João Paulo Sousa, Manuel Luís Goxa e Vasco Palmeirinho. Estão já conhecidos os primeiros nomeados na área da televisão, Rodrigo. Muito obrigado pela tua participação e até breve. Obrigado e boa sorte a todos os nomeados. Continuamos a apresentar os nomeados na área da televisão e entramos agora nas categorias que dizem respeito à ficção nacional. Para nos apresentar os próximos nomeados, contamos com a atriz Beatriz Frazão, vencedora da categoria Revelação do Ano nos Prémios Fantástico em 2018. Olá Beatriz, bem-vinda. Olá, obrigada. Venceste o Prémio Revelação pelo teu papel em amor maior e no mesmo ano vences também o Globo de Ouro na mesma categoria. Tendo em conta que ambos os prémios foram entregues pelo público, que importância é que estes tiveram no início da tua promissora carreira? Eles foram, sem dúvida, muito, mesmo muito importantes para mim, porque eu sempre fui uma menina muito insegura de mim e não sabia se conseguia representar bem, se estava a fazer as coisas como devia fazer. E os prémios ajudaram-me, de certa forma, a ganhar mais confiança em mim mesmo, a acreditar mais em mim. E é muito bom saber que o público gosta de mim e que gostou da Daniela do Amor Maior. Já foste premiada, também internacionalmente, pelo teu papel na curta-metragem Canção de Embalar. Apesar de teres apenas 17 anos, és muito nova, uma carreira internacional já faz parte dos teus planos? Sim, sem dúvida que faz. É uma coisa muito imprevisível, eu nunca sei o que é que vai acontecer, mas um dos meus maiores sonhos é poder ir para a Netflix. Estás hoje connosco para revelar então os nomeados nas categorias de ficção nacional em televisão. Recentemente protagonizaste o telefilme Miss Beijo, da RTP, e integraste também o elenco de séries como Quarantins e Conta-me como foi. Como tens visto a evolução da ficção em diferentes formatos no nosso país? Eu acho que, eu estou a gostar muito, eu acho que está a correr bastante bem. Esta série que falaste agora, que é o Quarantins, foi uma grande inovação, porque foi uma série que foi toda gravada em casa, e então eu gravava-me a mim própria e depois tinha que mandar para eles editarem. Então, eu fazia o papel juntamente com o meu pai, claro, porque o meu pai é que realizou e escreveu, mas eu ajudava-o, então eu estava basicamente a produzir a mesma série, e foi mesmo espetacular e eu aprendi imenso. E espero também fazer coisas assim inovadoras como essa. Vamos então conhecer os nomeados nas seis categorias de ficção nacional em televisão. Os nomeados para a melhor telenovela ou série diária são Amar Demais, Bem-me-quer, Golpe de Sorte, Na Corda Bamba, Quero Destino e Terra Brava. Melhor série, minissérie, Hotel Eiffel. A Espia, A Rede, Crónica dos Bons Malandros, O Atentado, O Mundo Não Acaba Assim, Terra Nova. Melhor atriz principal em televisão, Ana Varela, Bárbara Branco, Daniela Roa, Maria João Bastos, Sara Barradas e Sofia Ribeiro. Melhor atriz de Condara em televisão, Catarina Rebelo, Joana Paz de Brito, Julie Surgent, Maria Josué Pascoal, Paula Neves, São José Correia. Melhor atriz de Condara em televisão, Diogo Morgado, Graciano Dias, Marco Delgado, Pedro Sousa, Pedro Teixeira e Sérgio Praia. Melhor atriz de Condara em televisão, Igor Regala, João Catarré, Joaquim Nicolau, Pedro Barroso, Rodrigo Tomás e Tomás Alves. Estão conhecidos todos os nomeados nas categorias de televisão, Beatriz, muito obrigado pela tua participação e até uma próxima. Obrigada e eu, até uma próxima. E entramos agora na área do digital, que este ano nos traz novidades. Nesta edição dos Prémios Fantástico, contamos com quatro novas categorias que têm como objetivo premiar o que melhor se fez a nível nacional no streaming. Para nos apresentar os nomeados, contamos com os atores Maureen Minho e Pedro Ferreira, nomeados na edição passada dos nossos prémios, precisamente na categoria Prémio Digital com o coetivo Comicalet. Olá aos dois. Olá. Antes de avançarmos com hoje a evolução dos nomeados, gostaria de vos lançar uma questão. Deixa-me só... Ele está um bocadinho saído da casca hoje. Desculpa. Está mal. Não estava a conseguir respirar. A minha questão é, como é que vem a evolução das plataformas de streaming e dos projetos digitais em Portugal neste último ano? Eu acho que está a abrir conversas muito interessantes, até mesmo em relação à forma como se produz e à forma como se vai buscar financiamentos. Está a abrir essa conversa, até mesmo com o ICA. Muitas das discussões têm estado a acontecer, têm sido reveladoras do país que temos. Então, acho que está a ser... O processo evolutivo vai ser longo, mas necessário. Sente que o futuro da televisão passará, em grande parte, pela aposta no digital? Se for dizer televisão, depois no texto digital, eu acho que o que pode vir a acontecer é uma junção dos dois. Mais orgânica. Não haver tanta divisão entre... Agora é para a televisão, isto agora é para a... Esse tipo de ideias não é bem aquilo que pretende neste canal, a esta hora e não sei o quê. Isso não vai bater. Certo. E depois, se calhar, vamos para aqui para o streaming. E depois no streaming é boda-boda. Obrigado. Obrigado, então, também por responder às questões. E vamos, então, ficar a conhecer os nomeados nas categorias de streaming dos Prémios Fantástico 2021. Na categoria de melhor série, minissérie nacional em streaming, os nomeados são... A Generalda, a Casa do Cais, segunda temporada, a Esperança, sem a, é só Esperança, Instaverso, o clube, e por último, mas não quer dizer que seja menos importante que os outros, o meu 100. E uma grande palma, muito forte para todos. Todos nomeadas na categoria de melhor série ou minissérie internacional em streaming, temos... As nomeadas para melhor atriz em séries de streaming são... Alba Batista, em... Em Warrior None. Anabela Moreira, em... A Generalda. Beatriz Barosa, em Instaverso. Carolina Carvalho, em... A Generalda. Leonora Carvalho, em... Esperança. Margarida Villanova, o clube... Soraya Chaves, em... A Generalda. De Vera, de Vera, com o log. Sim. E esta atriz, com o seu trabalho, pode ser visto em... No clube. No clube. Clube. Na categoria de melhor atores em streaming, os nomeados são... André Marinho. Na Casa do Cais. Na Casa do Cais. Na Casa do Cais. Na Casa do Cais. Só eu canto no genérico. Sei que ele está a dizer. Canta lá, canta lá, canta lá. César Mourão. Esperança. Gonçalo Dini. O Clube. João Jesus. A Generalda. José Raposo. Ia tentar fazer a voz do clube, mas... Faz, faz, faz. Fiquei com o pregoém. Força. Eu fiz isto à frente do José Raposo. José Raposo, não é? Hein? O Clube. O Clube. Ah, a libertação. O Clube. Marco Paiva. Esperança. Bruno Lopes. White Line. Vitor Norte. O Clube. O Clube. Estão conhecidos, então, os primeiros nomeados da área do digital. Mauro, Pedro, muito, muito obrigado pela vossa colaboração. Foi um gosto, acima de tudo, falar convosco. E desejo-vos a melhor sorte do mundo para vocês. Obrigado a nós. Obrigado. Obrigado a nós por nos darem esta oportunidade. Obrigado. Vamos ali salvar o mundo, a gente vem já, está bem? Sou a Niquela. Com licença. Passamos agora para as três últimas categorias desta área. E para nos revelar os nomeados, contamos com a presença do ator Bernardo Soto, que foi um dos nomeados nos Prémios Fantásticos 2020, na categoria Prémio Revelação, com a companhia Teatro da Cidade. Olá Bernardo, bem-vindo. Olá Rita, obrigado pelo convite, antes de mais. Espero que esteja bem. Esta é então a oitava edição dos Prémios Fantásticos, que ao longo dos anos tem incluído cada vez mais cultura nas suas categorias. Bernardo, em que medida é que achas que premiações como esta são importantes para os artistas? Estas premiações eu acho que podem ser interessantes e importantes, não só para dar a conhecer novas caras, ou artistas já reconhecidos a pessoas que não as conhecem, ou seja, para fazer divulgação do trabalho, e para também dar um pequeno mérito ou reconhecimento daquilo que eles fazem. É quase um carinho, um conforto. Tu hoje estás connosco para apresentar três das categorias da área do digital. É verdade. Sente-te tu, ator de teatro, e tendo em conta também que devido à pandemia, a atividade cultural esteve parada durante grande parte do ano. Sentes que, de alguma forma, estas plataformas digitais ajudaram a fazer chegar o teatro e a cultura ao público em geral? De certa forma, tiveram a sua importância. Não é que o teatro tivesse sido esquecido, ou alguma coisa desse género, mas, por exemplo, há pessoas que tiveram oportunidades de ver espetáculos que não conseguiram antes. Todo o caso. Aliás, até chegar a públicos que, se calhar, não viam teatro. E agora, se calhar, até destaca alguma curiosidade nessas pessoas para irem ver presencialmente. Espero eu. Teatro é a presença, não é? Também. Sim, sim, sim. Sobretudo, sim. Bernardo, muito bem. Então, olha, vamos conhecer os nossos nomeados, os últimos nomeados, na área do digital. Nas nossas categorias do digital, para melhor podcast, os nomeados são Conversas do Fim do Mundo, Janela Aberta, O Avesso da Canção, O Hotcast, Teatra e, por fim, Teleponto. Para o melhor projeto digital, temos a gala, como é que o bicho mexe, Desta para melhor, Maluco Beleza, Eu Chico em Casa e Vai Ficar Tudo Bem. Por fim, os últimos seis candidatos a melhor grupo ou personalidade digital são Bruno Nogueira, Diogo Fá, elenco de Casa do Caio 2, Inês Aires Pereira, Joana Marques e, por fim, Luana do Bem. Estas estão, então, apresentadas as categorias do mundo digital. Bernardo, muito obrigada pela tua participação e até breve. Obrigado, Wilrita. Até já. Vamos agora ficar a conhecer os nomeados na área do cinema nos Prémios Fantásticos. Mais uma vez, vamos premiar o melhor que se fez no cinema nacional no ano passado, neste caso em 2020. E temos também uma categoria dedicada ao melhor filme internacional. Para começarmos, então, a revelar estes nomeados para as primeiras categorias da área do cinema, temos como convidada a Leonor Telles, realizadora. Olá, Leonor. Olá, Andra. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui connosco nesta revelação dos nomeados. Tu que já foste nomeada duas vezes, duas vezes com quatro nomeações. Em 2018, foste nomeada com o Balado do Batráquio, com o melhor curta-metragem e com o Prémio de Revelação do Ano, pelo teu trabalho com o filme. E, no ano passado, foste nomeada para a melhor realizadora e melhor filme com o Terra Franca. A primeira pergunta que eu te queria fazer era, tendo em conta que estamos a falar de premiações e o Urso de Ouro no Festival de Berlim é, assim, um dos grandes prémios do cinema a nível mundial, mudou de alguma forma a tua vida e as oportunidades, neste caso, de trabalho, para ti mudaram de alguma forma com o Urso de Ouro em 2016? Claro que sim, acho que a resposta é mais do que óbvia. De repente, o meu nome passou a ser falado e, como é óbvio, a partir do momento em que há uma certa publicidade à tua volta, começam a surgir mais oportunidades de trabalho, acho eu. Mas também, lá está. É uma coisa que nós não controlamos. Foi um momento muito feliz e muito impressionador do meu futuro, enquanto pessoa que trabalha no cinema, enquanto cineasta. Mas há uma coisa aqui que é importante, que é que tu estás a falar muito da questão dos prémios e, obviamente, que os prémios são importantes porque não só são reconhecimento do teu trabalho, do trabalho da tua equipa e do esforço das pessoas que tu reuniste. E isso é bem importante, porque traz boa alegria, não é? E satisfação. Mas também, às vezes, os prémios têm um lado que é, parece que as pessoas só são, o trabalho das pessoas só é validado quando recebem prémios. e isso não é a melhor coisa do mundo, não é? Porque é impossível premiar toda a gente e todos os trabalhos. E também, não deve ser, eu acho que não deve ser, tipo, o objetivo central do nosso trabalho. Não deve ser, tipo, ah, eu vou fazer isto porque quer ganhar A, B, O, C ou Y. Depois de ganhares prémios tão importantes, e começando pelo de Berlim, que é um dos prémios máximos do cinema a nível mundial, as nomeações e as possíveis vitórias em premiações como esta, dos prémios fantásticos, continuam a ser importantes para ti, estes reconhecimentos em votações mais pequenas? Claro, claro, é sempre importante. Tudo o que dê visibilidade ao teu trabalho, ao teu filme, é o mais importante. Pelo menos é isso que eu faço. Eu quero que as pessoas os vejam, não é? Exato. Muito bem, Leonor, então, tu queres que as pessoas vejam os teus filmes, e as pessoas agora querem que tu os digas, quais é que são os filmes nomeados nos prémios fantásticos deste ano. Vamos, então, à regulação dos primeiros. Os nomeados para melhor filme nacional são Faz-me Companhia, Listen, Mosquito, Ordem Mural, Patrick, e Um Animal Amarelo. Os nomeados para melhor filme internacional são Manc, Portrait de la jeune fille en faux, ou seja, O retrato de uma rapariga em chamas, Soul, Sound of Metal, Tenet, e The Trial of the Chicago 7. Os nomeados para melhor realização são Ana Rocha de Sousa, pelo filme Listen, Filipe Bragança, por Um Animal Amarelo, Gonçalo Almeida, no filme Faz-me Companhia, Gonçalo Odington, por Patrick, João Nuno Pinto, pelo Mosquito, e Mário Barroso, pela Ordem Moral. E, por fim, os nomeados de melhor argumento são Aaron Bruckner, Ana Rocha de Sousa, e Paula Vaccaro, pelo filme Listen, Carlos Saboga, pelo filme Ordem Moral, Fernanda, Polacau, e Gonçalo Odington, pelo Mosquito, e depois, outra vez, Gonçalo Odington, pelo Patrick, João Botelho, a partir do texto de José Saramago, O Ano da Morte, Ricardo Reis, e, por fim, João Palhares e José Oliveira, pelo filme Os Conselhos da Noite. Muito bem, Leonor, nós vamos agora passar para as últimas categorias, falta conhecermos os nomeados para melhores atores e atrizes, mais uma vez agradeço a tua participação, continuação de bom trabalho e obrigado por ter citado o convite. Obrigado, até já. Vamos então agora conhecer as últimas categorias da área do cinema e connosco temos a atriz Ana Vilela da Costa. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, obrigada. A Ana Vilela da Costa é a nossa convidada nesta apresentação dos nomeados deste ano porque já foi nomeada duas vezes em sessões anteriores, em edições anteriores dos Prémios Fantásticos. Em 2018, como atriz principal na curta-metragem Spin-Off e o ano passado como atriz secundária pelo papel em A Herdade. Foste-se também, por exemplo, protagonista de uma das primeiras séries da RTP Lab, se não a primeira, o Amnésia. De que forma é que achas que pode ser ou se achas que é importante esta aposta, em particular da RTP Lab, em formatos que nos permitem dar a conhecer atores, argumentistas, realizadores jovens, no fundo, o sangue novo? acho que é super importante e não só dar a conhecer o sangue desta forma, mas também usar novas formas, não para chamar de novas, mas plataformas para que as mulheres usam muito mais, não é? Estou-me a lembrar do teu mais recente projeto como atriz que estreou agora em maio o Ídolo, a curta-metragem, que foi inteiramente, tem aqui algumas particularidades, primeiro foi escrita por uma pessoa há quase um século, não é? Para além desta particularidade que já seria o especial, foi inteiramente gravada, esta curta foi inteiramente gravada com um telemóvel, com a câmara de um telemóvel. Como é que foi participar neste projeto e de que forma é que vês esta reinvenção também da forma de pensar e fazer cinema? Foi super interessante participar neste projeto, foi por todas as razões e mais alguma, não é? Eu não sabia que por uma pessoa eu tinha escrito scripts para sinoplas, para cinema, portanto, saber isso e ler isso foi muito interessante. Em relação a haver essa possibilidade de trabalhar com o telemóvel, de poder fazer, eu acho super interessante o acesso aos materiais, aquilo que te permite trabalhar, não é? Porque aqui há uns anos tu para poderes fazer o que quer que fosse em cinema, especialmente em cinema, vamos falar de cinema, tinhas que ter meios para isso, não é? E haver uma democratização do acesso aos materiais para poder produzir o que quer que seja, para mim é importante tudo o que seja democratização, tudo o que seja dar acesso a que todas as pessoas possam fazer qualquer coisa e que não sejam limitadas pelos seus meios financeiros, é importante. Isto, recebermos por aqui, não é? Por este lado. e depois de resto foi incrível, intenso e foi super interessante trabalhar um script do Fernando Pessoa e trabalhar com Pedro e agora ela que é um fixe. Muito bem, Ana, obrigado. Vamos então conhecer os últimos nomeados nas categorias de atores e atriz na área do cinema. E as nomeadas para melhor atriz principal em filme são Cléia Almeida em Faz-me Companhia Filipa Ariosa em Faz-me Companhia Isabel Zoá em Um Animal Amarelo Laura Dutra na Impossibilidade de Estar Só Luciano Luiz em Listen Maria de Medeiros em Ordem Moral As nomeadas para melhor atriz secundária em filme são Alba Batista em Patrick Carla Maciel em Patrick Catarina Wallenstein em Um Animal Amarelo e também no Ano da Morte de Ricardo Reis Luísa Cruz em O Nosso Cónsul em Havana Vera Moura em Ordem Moral Vitória e Guerra no Ano da Morte de Ricardo Reis Os nomeados para melhor ator principal em filme são Alemano Sancho em O Nosso Cónsul em Havana Hugo Fernandes em Patrick João Nunes Monteiro em Mosquito Ricardo Barbosa em Golpe de Sol Ricardo Pereira em Golpe de Sol e Ruben Garcia em Listen E os nomeados para melhor ator secundário em filme são Albano Jerónimo em Ordem Moral João Pedro Mamed em Ordem Moral Marcelo Urgege em Ordem Moral Matamba Joaquim em Um Animal Amarelo Miguel Borges Um Mosquito Pedro Frias em O Nosso Cónsul em Havana Muito bem Ana muito obrigado estão então conhecidos os nomeados que faltavam em cinema na área do cinema e desta forma ficámos a conhecer todos os nomeados nos Prêmios Fantásticos 2021 Ana mais uma vez muito obrigado parabéns pelo teu trabalho e esperamos ver-te em breve nos Prêmios Fantásticos assim espera obrigado estão assim conhecidos todos os nomeados dos Prêmios Fantásticos 2021 a votação está oficialmente aberta e já podes votar nos teus favoritos até ao próximo dia 18 de junho em www.fantastictv.pt depois todos os vencedores serão revelados no domingo dia 20 no site e nas redes sociais do Fantásticos contamos contigo para eleger os melhores do ano até breve Música A CIDADE NO BRASIL